mais um vídeo aqui no canal tablet games está querendo conectar a internet não vou deixar tem propaganda tem a opção multiplayer não vou usar porque tem propaganda mostrar rapidinho aqui o gráfico gráfico está no ultra já selecionado mas eu vou deixar no normal gráfico no ultra legal mas eu vou deixar no normal não sei quando eu selecionar um toque vamos ver se selecionou mesmo vou deixar no normal porque no ultra sem gravar não acontece nada mas gravando é de repente o programa de captura fecha vamos ver se no normal não o jogo não fecha não dá problema no jogo é o problema o programa de captura ele fecha vou ver se no normal ele vai gravar direito vai dar treta tem aqui personagem está para escolher mas deixa quieto aqui cenários eu vou de novo aqui ó eu fiz o primeiro vídeo programa de captura fechou aí cortou o vídeo eu vou aqui nesse aí esse essa base militar vou usar o modo zumbi vou jogar rapidinho um pouquinho só esse modo zumbi envolver os outros dinossauros essas coisas que eu não quero ouvir munição aqui grana comprar algumas uns pente aqui pronto play arma não tem grana para comprar arma então nem adianta aí já tô tentando falar alto que é um programa de captura que tá não tá deixando o volume certo não tá um volume baixinho vocês tem que aumentar tudo aí eu tirei o áudio também ficou a música vocês verem não tem opção de desligar a música aí quase ideia besta do jogo mano você já aparelho você já aparece morto você aparece e morreu acabou tem conversa uma vez que vocês não viram das porcaria dos cachorros eu vou tentar que vocês estão vendo gráfico né pra mim não mudou nada o gráfico tá no ultra tá no mínimo não teve mudança nenhuma eu não consigo pular vai caí caí morto já vai já era eu não tenho lugar seguro não é qualquer lugar que você vai você tá morto aí e você aparece morrendo eu não sei se tem uma noção a gente já parou é que que tá me acertando mano olha que praga vai vai mano porra ele não atira ele tá carregando o que mano eu não preciso jogar lá eu já vou avisando vocês vão passar uma puta raiva ai morri por que você nem sabe por que que morreu nada a ver mano ficou muito forçado a gente aqui já tem um uma manada de cachorro mano toma banho oi já tô morrendo já vai meu filho toda hora essa porcaria quer carregar vai morrer se jogar vocês não entendem você vai esse cara é ruim joga mano desafio mano vocês jogar essa droga aqui e ficar meia hora sem morrer não vai ficar nem 5 minutos mano oi não já notou caralho oi não já devo vocês ter uma ideia como é besta mano vocês conseguiram ver o mapa é grande o gráfico bonito pra caramba Zumbi explosivo ainda Tem essa Zumbi explode Mano, atira Ele não carrega Chega, chega Como é que eu saio daqui? Aqui My Mini Gráficos Tá normal, tá certo Não muda nada Vou aqui no menu Menu Que nunca Jamais Essa porcaria Vai meu filho, some daqui Que droga Como é ruim Vocês vão passar raiva de jogar isso daqui E aí Reage Você toca no lugar certo Você vê que eu toco, a bolinha mostra Onde eu aperto Vamos ver esse deserto Com aquele tanque Contra dinossauro Veste Tem bastante munição Não atirei nada Porcaria, só recarrega Quando quer ainda Vai meu filho Vai meu filho Não tem problema com Touch Esse jogo Parece que é o Windows Você tem que dar dois cliques Para fazer uma ação Mano, vocês vão entender Mano, vocês vão jogar isso aqui Faz um teste Instale e joga isso aqui Para você ver a raiva que vocês vão passar Vocês vão falar Ele não era ruim não Para jogar O jogo aqui É uma droga Eu escolhi zumbi Dinossauro Caramba, agora eu não lembro Se por acaso o vídeo Encerrado do nada É treta do Ué caramba Fechou aqui É treta do Programa de captura Mano Estava jogando com o gráfico No ultra Não faz a menor diferença Não sei que diferença deu Estava jogando Olha os dinossauro lá Estava jogando com o gráfico No ultra Aí o programa de captura Fechou Aí eu estou fazendo o vídeo Pela segunda vez Vamos ver aí Cadê esses bichos Vou ser acertado aqui Eita, já apareceu uma aqui na cara Olha aqui O mesmo bug dos cachorros E aí E aí E aí Gente Para vocês morrem Eu morrer Vocês viram Pelo menos aqui Eu estou longe Dos dinossauros Não estou nada Já estão chegando ali Olha lá Aquele ali já está até dançando Estou chegando na coab Para matar a minha galera Olha isso Olha mano O que é isso Morre mano Descarregou o peito Você não morre Vocês estão vendo Fora Na parte gráfica Fora essa besteira Do bicho Parece que está sendo Eletrocutado aí Enquanto corre Fora isso O jogo é legal O jogo é legal Para caramba Os dinossauros aqui É mais fácil Eles vêm da fileira Missão sucesso Não acredito O dinossauro eu ganhei Não sabia nem que tinha Sucesso nessa missão Aí Matar 10 inimigos Oh Recarregou a fase Aqui Olha só O tanque lá Da foto Subir nesse tanque Será que eu consigo subir Depois eu vou ver O outro mapa Conta Conta zumbi não dá Aquele cachorro Do capeta Nem adianta Cadê? Só tem um lá no fundo E ele já sumiu É gente Não sei se vocês estão Escusando bem A minha voz Cadê? Ele já sumiu Cadê? Cadê? Sumiu a galera Será que é a hora Da siesta? Apareceu ali Matei É Nesse mapa Conta dinossauro Tá tranquilo O bagulho Olha Vem fileira Mas Demora Pra subir Um morro E não levanta A mira Cara Conta zumbi Esquece Que é impossível Conta dinossauro Vocês vão conseguir ganhar Vai que eu tô achando Que esse bicho Pula Meu Não abaixa Essa mira Mano Tô da hora Mano Essa droga Levanta É I Caramba Cai Mano Sem querer Eu cair Mano Não chega Vocês já viram Aí Dinossauro Tá fácil Até acho que naquele mapa Lá o dinossauro Tá beleza Voltar Voltar Olha lá Sig player Pelo amor de Deus Olha lá Aqui tá Estou canto Essa tela Esse mapa Quase Deve ser a mesma coisa Que sim E agora Contra alien Vai vai Opa Comprar uns pente Aqui Que eu usei pra caramba Tô com 33 Agora eu quero Que acabar Vai meu filho Play Falando Tem problema De todos Esse troço Mano Tem que tocar Duas Três Vezes Pro comando Se é aceito Dessa vez Eu deixei no gráfico Normal Não deu treta Nenhuma Tá gravando Já tô Terceiro mapa Terceira jogada Que igual Mano Você viu Selecionei Tá igual Só acrescentaram Umas miras Cadê o ZT Tô vendo Parece Igual Queria achar um lugar Pra subir Lugar alto E aí Meu filho Anda Com as pernas Ah Não acredito Que bloqueou Aqui Ei Caramba Olha Aquela barreira Invisível Que droga O E.T. Grandão Ali É boss Isso aí Nossa Eu vou morrer Com esse pivete Pô Vocês viram Tinha aquela Limite invisível Aquela barreira invisível E aí Jogo Reage Jogo Parou Tudo Olha Olha isso Que Cara O que aconteceu Mano Bugou Tudo Aqui É Bateria Fraca 15% Essa A imagem aqui Ficou escura Ainda bem Que é um Deserto É bem Claro Tudo Ó Vou ficar aqui Mano Eles vêm De um lado Só Só falta eles Entrar Atravessar A barraca Ó Ih cara Ele entra Porra Esse bicho Entra Cadê Eu não tô vendo Nem quem tá me matando Eu queria achar Um lugar alto Nossa Minha primeira morte Foi sacanagem Opa Oxe O que é que ele é andando ali Olha Tem uns Umas Cobras Ó Ih caramba Quem tá me acertando Olha Esses bichos Desgraçados Apareceram aqui Olha Bugaram ali Mano Ih caramba Ninguém morre Mano Tô tirando pra caramba Eita Missão sucesso Hahaha Aqui tem 3 tipos De inimigo Tô tirando pra caramba Tô tirando pra caramba